O que é isso? O que é isso? Ir à assembleia, fazer cara feia, salientar a beia Boy, a cena fica séria, estou ponto para gritar, arrebentar uma artéria Controlo a minha rédea, trago a escuridão dos tempos e dar deméria Que? Por faça o meu mavéria, eu quebro o gelo porque eu sou quente como o Quénia Entro, fique atento e sente o medo que eu levo no parlamento Os eventos não há mudança, mas eu tento Rebelia em seguia, não faz um novo dia, dizia o meu baguio, o domingo é um tormento Não arrebento, aguento, aguento, aguento Exploda na cara de quem não está atento, tento Por isso fale nos quentes, fale, fale sustento Por fim, cala e remédio para um saco este dia que me atrofia ao pensamento Se eu pudesse matá-lo, matava-o neste momento Domingo 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 Agora acordas e o domingo é refém Esquece! Sente agora quando posso isento E eu não tenho a culpa mas também não estou isento Porque eu tento resisto, persistente, não desisto Eu só sinto ódio, não é um sentimento misto Eu só sinto nojo como nós conquisto E insisto e assisto em negar que ele existe Divoco o meu visto que o pulo não enriste Acaba com isto ou para sempre sou triste Ya, mudo mais que eu obama Eu não mando dicas, sou a dica da semana Sou meatbuster, não o mito que se apanha Por isso esta batalha que o domingo está a ganha Ah, são as minhas razões Só tenho que ter pressa para mostrar funções Sente as más vibrações Porque eu acordo com a dor do pontapé Nos c***** são questões Que eu tento resolver para controlar emoções E dou-me-me de sois para eu controlar os meus leões É me descer Só para matar Eu-me-me de sois para os meus leões É uma estrela fiaca, tudo o que pode traga e só me resta mágoa É uma estrela fiaca, tudo o que pode traga e só me resta mágoa É uma estrela fiaca, tudo o que pode traga e só me resta mágoa É uma estrela fiaca, tudo o que pode traga e só me resta mágoa É uma estrela fiaca, tudo o que pode traga e só me resta mágoa Agora acordas e o dia tudo tem Tem cor, tem Tem sol, tem Imagina agora acordas e o domingo é refém Fica tudo bem Tá tudo bem Imagina agora acordas e o dia tudo tem Tem cor, tem Tem sol, tem Imagina agora acordas e o domingo é refém Esquece! Tchau! 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 Tchau!